FISCALIZAÇÃO PÚBLICA FISCALIZAÇÃO PÚBLICA E já mencionei várias vezes e honrei várias vezes o trabalho, o incansável trabalho do Marcelo Núcio, que foi um, não digo desbravador, porque outros antes dele já vêm cobrando. Mas o grande problema, o grande trauma, gargalo, vamos dizer assim, da nossa cidade é a questão, como eu tenho falado repetidas vezes, da cidade muito antiga. E pouca mudança nessas ruas centrais da nossa cidade. Então, onde se tem valorizado cada vez mais o veículo, o carro, em detrimento do pedestre, como agora há pouco estava falando de ciclista, em detrimento dos ciclistas. Tira-se o espaço do pedestre e dá para dar mais espaço para os carros. E tal bateu que já as ruas apertadas, já se fica apertado para os carros e imagina para os pedestres. Tem partes das nossas calçadas que além de desnivelado, esburacada, então tem algumas calçadas no centro que eu não tenho o que hoje para mostrar para você, mas nem precisa que o cidadão conheça. O poste, ele toma o local de toda a calçada. A árvore toma o local de toda a calçada. Então, uma mãe que vem com o carrinho de bebê, ela precisa ir para a rua, para poder... É ela que tem que desviar, porque aquele poste ou aquela árvore está imóvel e não tem que ser o cidadão. Então, a nossa cobrança é no sentido, e nós vamos continuar também com isso, é para que possa melhorar o trânsito do pedestre. Aí eu mostrei esses dias as fotos, porque além desses postes e dessas árvores, Talbaté tem um grande problema. Eu até falei na última quarta-feira das barracas que estão em nossas calçadas. Eu não sou contra o trabalho desse cidadão que tem a sua barraca, de jeito nenhum. O que acontece é que eles estão irregulares, totalmente irregulares. Então, quer dizer, você tem as calçadas esburacadas, você tem as calçadas desniveladas, você não tem calçada, você tem árvore, você tem poste. Aí, em muitos lugares, você tem o quê? Você tem as barracas, tomando o espaço do cidadão, do pedestre, ali em frente, próximo a loja, no centro. Além das barracas, aí tem o ponto de parar de ônibus. Aí o cidadão não consegue nem acessar o ônibus e nem descer do ônibus. Então, fica aquele jogo de empurra e o cidadão sendo meramente tratado como o quê? Se ele não tem nem o espaço para poder descer ou subir do ônibus. Então, é um desrespeito muito grande. Então, o cidadão que tem a barraca, ele precisa trabalhar, mas ele precisa entender também que ele precisa dar mobilidade para o pedestre. Aí o comerciante da central ou dessas barcas começa a reclamar e dizer que não tem gente na cidade, não tem gente nas ruas. Aí já joga para o outro lado, ele fala que é o trânsito. Então, quer dizer, não é só o trânsito. Você pensa bem, você vai com a sua família para a cidade, você fala assim, eu vou fazer o quê com você lá? Você fala para a sua mulher, para o seu filho, nem espaço para a gente andar nós temos. Então, precisa se pensar num todo. É o direito de ir e vir? É o direito do uso da calçada. Então, a utilização da calçada de forma adequada, sem jogar o cidadão para a rua, que às vezes você está vindo com o seu carro, isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Você tem que frear bruscamente ou você tem que desviar o cidadão porque ele saiu de repente da calçada, foi para a rua e não é porque ele foi jogado para a rua, é porque não tem o espaço. É a barraca. A rua do Sacramento é evidente. Não, não, a maioria das ruas da cidade é a rua Chiquinho de Matos, a rua Sacramento, várias, aí você pega a rua Visconde, a falta de calçada. Então, aí acontece também, Miguel, de alguns barzinhos aproveitar e colocar também as suas mesinhas para fazer os seus clientes ali, utilizada também de parte da calçada para ter ali o seu momento de descontração, de lazer, de bate-papo com os seus amigos. Então, quer dizer, esse vereador não é contra ninguém trabalhar, nem contra a expansão da cidade, mas é preciso realmente olhar com mais carinho, com mais cuidado. Então, mandamos esse requerimento para o Executivo para que tome providências necessárias o mais breve possível e vamos continuar cobrando isso. Uma outra coisa que o senhor está cobrando também é a respeito do terminal rodoviário, da rodoviária nova. Sim. O senhor já deu sugestões de transferência do terminal para outro ponto, para os sedes, né? E isso caminhou para algum sentido de se acertar a situação, porque hoje a rodoviária virou um puxadinho para alguns tipos de serviços, vereador. É, parece até que algumas coisas que nós fazemos, o Miguel, parece até que é engraçado, né? Até o prefeito meu falou, é engraçado esse vereador, né? Então, parece que algumas coisas que nós pedimos, é engraçado, parece que não tem seriedade, mas tem muita seriedade naquilo que nós estamos colocando, naquilo que nós estamos pontuando. Então, quando nós, então, agora, de último, mandei um último requerimento, solicitando ao Executivo que tirasse a taxa de embarque, porque o cidadão, ele está pagando por algo que não está utilizando, que é o conforto da rodoviária. Não é o espaço coberto, o espaço livre da chuva, o espaço livre de desnível. Então, eu até pediria ter algumas fotos, se tiver como colocar essas fotos agora. Por favor, pode colocar as fotos que a sua assessoria convivenciou. Então, podemos ir falando, Miguel? Pode, pode ir falando em cima, verdade. Então, aí, pode, olha, por exemplo, essa barraquinha que foi colocada, parece aquela barraquinha que você usa em praia. Exato. Então, quer dizer, para que serve essa barraquinha, gente? Para recepcionar o quê? Porque, né, isso daí nem para terminal de ônibus, de qualquer vila, por menor que seja, serviria. Dependendo da posição do sol, nem sombra foi. Não, não serve para nada, mas foi colocado ali. Pode passar. Aí, a próxima foto, olha os banheiros. Para que serve esse banheiro? Vamos fazer algum evento aí de um ou dois dias para poder receber quem vai participar de um evento, seja de uma feira, de uma feira qualquer, um evento qualquer que a cidade possa promover, num bairro, numa comunidade, ou religiosa, seja o que for. Aí, um banheirinho desse, olha que ridículo, olha que vergonha que está saindo para o nosso município. Olha, olha, por exemplo, o usuário sentado no local, prejudicando a sua coluna e pessoas de idade que precisam de um descanso inviável. Olha, por exemplo, isso daqui, que isso daí é um local para um piquenique? O que é isso? É o centro comercial que se tornou ali. É o centro comercial. Será que é o shopping que o prefeito falou, que promove, quem sabe, iria transformar a rodoviária num local, assim, agradável para visita? Será que é isso? Com aquelas graminhas? É isso que nós queremos? Não é isso que Taubaté é uma cidade que está no eixo Rio-São Paulo, com mais de 300 mil habitantes, uma cidade universitária, rica, com uma cidade entre as 100, muitas das vezes, foi colocada, às vezes, até numa posição melhor, a nível de Brasil. E é isso que nós temos para oferecer para a nossa população. Olha a situação, olha o estado daquele que eu chamei de puxadinho, eu falei puxadinho, depois o prefeito falou que era um puxadinho. Mas virou um puxadão, porque é enorme aquele tendão ali, né? Que até recebi uma carta de um morador próximo à rodoviária, dizendo que quando eu fiz um elogio, pelo menos por esse puxadão aí para o prefeito, o morador reclamou, porque o vereador não vem aqui na rodoviária. Claro, ele não me viu, mas eu vou lá, eu estou conversando com os taxistas, estou conversando com os usuários, estou conversando com os comerciantes. Eles não têm culpa do descaso que foi tratado a rodoviária, que são 30 anos e sendo tratado como nova. Qualquer coisa acima dos seus, que seja 7, 8, 10 ou 15 anos, ou 18 anos que seja, já é adulto. E a rodoviária com 30 anos é tratada como rodoviária nova. Isso é inadmissível, isso eu não tenho como culpar essa administração. Mas essa administração aconteceu, essa tragédia dessa telha cair, já quase no seu terceiro ano de mandato. Então, tem ali um grupo de funcionários, tem um secretário, quem que foi responsabilizado por essa queda? E se matasse ali na hora que estivesse passando um cidadão que fosse, dois ou três, uma família que fosse, e viesse a óbito, quem seria responsabilizado? Ah não, caiu e matou, vamos indenizar, estamos dando assistência à família, demos o caixão, isso é o suficiente, não é o suficiente. Então, quer dizer, isso precisa levar com muita seriedade e com muita responsabilidade. Então, esse puxadão que foi colocado ali, se der um vento extremamente forte, vai levar aquilo ali e vai trazer prejuízo para a população. Então, se as calçadas são desniveladas, aquilo é um estacionamento, e um estacionamento precário, muito precário. Se chove e se há muitos usuários, é mais precário ainda porque não tem a devida cobertura. Aí o cidadão está pagando uma taxa, e ele não tem esse benefício. Que é a taxa de embarque, que o senhor reivindica que seja cancelada. Quanto que seja cancelado até que esse terminal possa ser a reforma, não é manutenção agora, agora é reforma, né? Arrecada quase milhão e meio anual não foi o suficiente para fazer a manutenção. Agora, quanto que será gasto para fazer a reforma? E eu questiono, inclusive, até cheguei a falar em três ou quatro anos, até para tentar passar que a minha palavra não prevalecesse. Quem sabe possa ser reformada em seis meses, um ano? Mas todos nós sabemos, ô Miguel, que o serviço prestado pelo poder público, seja municipal, estadual ou federal, ele atrasa demais. Nós temos, por exemplo, obra que foi prometida na COP que ainda não foi cumprido. E nós já estamos vendo aí que obra que já está sendo prometida para a Olimpíada também não será cumprida. Isso é no governo municipal, governo federal, governo estadual. E quem é responsabilizado por isso? Então, quanto tempo o cidadão vai utilizar desse serviço precário que está sendo oferecido hoje e tendo que pagar a sua taxa de embarque? Sendo que ele não está sendo beneficiado, sendo que ele não está tendo esse benefício. Então, por isso que eu pedi que o Executivo ponderasse e realmente retirasse essa taxa de embarque até que fosse reformado o mais breve possível o prédio da rodoviária, que eu não vou chamar mais de nova, eu não posso chamar de nova. A rodoviária de Taubaté. Vereador, é um tema que, de forma recorrente, está na mídia. O senhor sempre levantando essa questão com relação à rodoviária de Ta Nova, né? Vamos aguardar uma solução por parte do Executivo. Vereador, agradecendo a sua participação mais uma vez aqui no Fiscalização Pública, mas antes também eu quero as suas considerações aos nossos telespectadores. Olha, eu quero parabenizar por essa grade de trabalho aqui da TV Câmara, quando nos dá a oportunidade de levar essa informação ao cidadão, ao munícipe, trazer essa conscientização. Às vezes, para nós, o tema é muito repetitivo, mas não é. É a necessidade realmente de cobrar, de pontuar, de estar sempre tocando no assunto para que, dessa forma, nós possamos trazer a benfeitoria necessária para a população. E esse vereador está à disposição na Câmara. Eu agradeço mais uma vez, Miguel. Estamos à disposição, sempre que tivermos oportunidade, estaremos aqui trazendo essa informação e esse trabalho para a nossa população. E desejamos sucesso aí para a nossa administração municipal, legislativa e para todo o munícipe talbatiano. Obrigado, vereador Noelto Ramos. Vereador que está no seu segundo mandato, de forma alternada, né, vereador? Mas, cumprindo mais um mandato, nesta feita, pelo PSD. Vereador Noelto Ramos esteve conosco hoje no Fiscalização Pública. E obrigado a você, que sempre nos acompanha aqui na TV Câmara Talbaté. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.